Estamos aqui na Caça ao Tesouro Seu canal Academia Alto Carbono Um pouco de tudo Que ambiente maravilhoso Natureza Que reivindicou seu lugar Aqui onde antes era um casarão Estamos aqui com Léo e Marcos Caçadores de Tesouro Os caçadores da arca perdida E aí achou quantas moedas de ouro Olha aí o achado As relíquias Duas relíquias Pronto Até logo Tchau, tchau